Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui hoje com fliperama de controle arcade do Michael Ribeiro O Michael me encontrou aqui no Face E entrou em contato comigo pelo WhatsApp e pediu para eu confeccionar para ele Pediu para eu confeccionar para ele no fliperama com o tema do Mario e do Sonic E aí eu confeccionei para ele no fliperama e eu por incrível que pareça confundi o tema do Do Stickbox ou do Genesis, eu fiz o fliperama de todo no modelo do Genesis E quando eu mantei a foto para ele, eu falei, não, está errado, é o Stickbox Aí fiz de novo para ele, aí demorou uns dias a mais por causa da confecção Mas está aí o fliperama dele pronto Lembrando que essa versão do fliperama também funciona com controle arcade Então aqui eu já estou com o controle arcade funcionando aí no caso do Street Fighter Pronto Então é isso aí galera, fico por aqui Agradeço o Michel e o Michael pela compra aí Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o meu canal aí O pessoal tem compartilhado, deixado likes, tem me ajudado bastante a divulgar meu trabalho aí Quem quiser entrar em contato comigo, todos os meus contatos estão na descrição E tem também alguns links de anúncios já direto no Mercado Livre Então tem uns anúncios lá, de repente você quer comprar por lá também Não faz diferença para mim, pode entrar em contato comigo ou pode comprar por lá Importante atender vocês aí Fica aqui, abraço, valeu!